Quem gostou dá um gritinho aí É o novo clube do Nordocino com o novo palco aqui embaixo Pra ficar mais pertinho de vocês Pra gente fazer o barulho O barulho é esse, simbora Giovanni, tá gravando? Bota meu filho pra torar Só essa que vai especial pra uma mulher bandida Dá pra fazer um tecladozinho aí, meu filho Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bora, Bandida! Cansei de te procurar Decidi, vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento Agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Que não deu pra perceber Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou que não me amava Bandida, só queria que não me amava Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Tá ficando ruim jogando som, meu filho Bandida, vou sair da sua vida 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 Mesmo tu Bora dançar, mulher bandida Senhor, vai Antes de te procurar Decidi, vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento Agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu Sendo Oh, mulher bandida Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu Sendo Tão linda Tá cheio de mulher bandida Mas eu tô apaixonado Por isso que eu puxo assim, ó Olha o balançado Simbora do suigado Vai Essa aqui vai especial Para o amigo Zavani É a letra mais complicada do forró Assim Vai, vai, vai T дополн É a letra mais Bela mà Moê Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem a cá, vem a cá, vem a cá Vem a cá, vem a cá, vem a cá É como toda a gente 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 Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Aham, aham, aham Quando passa para tudo faz a galera delirar Aham, aham Eu disse mexe com a brudinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e põe na sua cinturinha Põe a mão na minha mão, sobe, sobe, sobe Ai, donada Mexe com a brudinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e põe na sua cinturinha Põe a mão na minha mão, sobe, sobe, sobe Que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer Que sou teu gato Gosto tanto de viver Fasando amor no caô Mas somos locos Quem tá gostando faz barulho aí Olha a quebradeira da menina, quebra a morena Quebra que quebra que quebra, assim ó Olha o balançado assim ó Vai, vai, vai Nosso amigo Júnior marcando o Brasil E vamos começar É a nova dança A bicicletinha Sobe em cima dela Taxa empurradinha É a nova dança A bicicletinha Sobe, sobe em cima dela Taxa empurradinha É a nova dança A bicicletinha Sobe em cima dela The food É a nova dança, sobe em cima dela, dá um empurradinho, é a nova dança, a bicicletinha sobe, sobe em cima dela, bora assim ó É pra quebrar, é pra quebrar, só dança quem sabe É a nova dança, a bicicletinha sobe em cima dela, dá um empurradinho, é a nova dança, a bicicletinha sobe em cima dela, dá um empurradinho É a nova dança, a bicicletinha sobe, sobe em cima dela, dá um empurradinho, a bicicletinha sobe em cima dela, dá um empurradinho A bicicletinha sobe em cima dela, dá um empurradinho, a bicicletinha sobe em cima dela, dá uma pedalada, o telefone funciona com uma vedada A mulher só vai pra cama com uma bala, dá um empurradinho, você é a nova dança, mandita É a nova dança, a bicicletinha Ô Fernando, você tá incomodado com minhas cachaças, meu filho, ouvi dizer Tava reclamando porque eu bebo pra caralho Quebra a perda do dia do bem, perda do que ela gosta É a pisadinha mais louca do Brasil Cleito Mega Sul Olha que aumento o som do carro, bota a bota pra girar Abre o paredo, pensa a galera balançar Tá muito som do carro, bota a bota pra girar Abre o paredo, pensa a galera balançar Traz uma cerveja, olha, eu me chamo uma lourinha pra dançar a noite inteira no som A pisadinha Traz uma cerveja, me chamo uma lourinha pra dançar a noite inteira no som A pisadinha é na batida do fã, não é no surrinho e do surdão Galera se agita quando o cano é se retrona A batida do fã, não é no surrinho e do surdão Galera se agita quando o cano é se retrona Balança, Bobo, é por você, Giovanni Cleito Mega Sul Balança, Bobo, cadê você no microfone? Balança, Bobo, quebra safadinha Vem, me geme, me geme pra dançar a pisadinha Olha que aumenta o som do carro, bota a bota pra girar Abre o paredo, pensa a galera balançar Aumenta o som do carro, bota a bota pra girar Abre o paredo, pensa a galera balançar Faz uma cerveja, me chamo uma lourinha pra dançar a noite inteira no som A pisadinha Faz uma cerveja no som Pra dançar a noite inteira no som Balança, bumbu, quebra safadinha Vem, me geme, me geme pra dançar a pisadinha Balança, bumbu, quebra safadinha Vem, me geme, me geme pra dançar a pisadinha Balança, bumbu, quebra... Bora, velha, senhor Bora, velha, o meu swing é pesado Bora, velha, aqui ninguém fica parado Bora, velha, que a polícia liberou Bora, velha, é o novo sol de Salvador Bora, velha, o meu swing é pesado Bora, velha, aqui ninguém fica parado Bora, velha, que a polícia liberou Bora, velha, é o novo sol de Salvador O som é diferente, todo mundo vai dançar A galera se agita, ninguém pode parar Gatinha, que a polícia liberou Bora, velha, o meu swing é pesado Bora vem, aqui ninguém fica parado Bora vem, que a polícia liberou Bora vem, é novo o som de Salvador Bora vem, que o meu suíquinho é pesado Bora vem, aqui ninguém fica parado Bora vem, que a polícia liberou Bora vem, que é novo o som de Salvador O som é diferente, todo mundo vai dançar A galera se agita, ninguém pode parar Gatinhos e gatinhas tão curtindo de botão É o peito que deixa o copadinho da multidão Bora vem, que o meu suíquinho é pesado Bora vem, aqui ninguém fica parado Bora vem, que a polícia liberou Bora vem, é novo o som de Salvador Bora vem, que o meu suíquinho é pesado Bora vem, aqui ninguém fica parado Bora vem, que a polícia liberou Bora vem, se joga no chão Bora vem, que o meu suíquinho é pesado Bora vem, aqui ninguém fica parado Bora vem, que a polícia liberou Vamos simbora lá pro Rio Grande do Sul fazer aquela vaneira Pra galera balançar, simbora na vaneira, quebra Vai, vai Eu sou um pião de instância, nascido lá no galpão E aprendei desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conhecia o luxo Mas viveu fogado, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava Meu velho dizia assim Churrasco, manchimarrão Com banco, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, manchimarrão Com banco, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordeona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai ensinou E quando alguém perguntar Do que se deve gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, manchimarrão Com banco, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, manchimarrão Com banco, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Saí da minha faceta Saí da minha faceta E me soltei pelo pago E hoje tenho uma prenda Para me fazer a pago E quando vem um zilíneo Para enfeitar nosso zilíneo Mas a alegria no tempo E quando alguém perguntar Do que se deve gostar Como o meu pai pode dizer Churrasco, manchimarrão Com banco, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, manchimarrão Com banco, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que eu vou embora Dessa mulher Rapaz É pra dançar Simbora, simbora Clube do Adacino Quando estou sozinho Penso em ti Aqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz Tentar te ter Não aguento mais Tanto sofrer Assim, ó Eu amo Eu amo todo você, assim, ó Principalmente você, Nildinho É nada, é? É Gaia? Quando estou sozinho Penso em ti Naqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz Tentar te ter Não aguento mais Vamos dançar Forró ao vivo Eu amo Só canta quem tá apaixonado, tá? Eu quero Te ver Eu peço por favor Te quero um pouco mais Só tua presença Que me satisfaz Eu quero me entregar Todo só pra ti Porque só assim eu serei Feliz Eu amo Cadê a galera que cantou Não vivo comigo aí Fazendo agito Eu quero Eu só quero é te ver Pra dançar o forrózão, assim, ó Vai Eu amo Você Eu quero Eu quero Um abraço Um abraço Pra galera do pica-pau Marcando presença aí, ó Chora não, Lula Chora não É pra dançar Forrózão Quem é que tá apaixonado aí? Tá cheio de mulher apaixonada? Só não balançado assim, ó Vai Vai É esse que chega Vai Vai Eu sou da zoeira Não posso na bandeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Boto o meu som Pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Vou lá pro cabaré Eu sou da zoeira Não posso na bandeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Boto o meu som Pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Eu pego essa mulher Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira E gosto da bagaceira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu gosto da bagaceira Eita, Cleito O Fernando mandou te avisar que hoje vai comer você Ai Só servir lá no bijão Eu sou da zoeira Não posso na bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Boto o meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Eu pego essa mulher Eu sou da zoeira Não posso na bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Boto o meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Vou lá pro camaré Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Gosto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira e gosto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu gosto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira e gosto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Ah, se eu te pego, danada Vamos cantar, agradecer a presença da galera de Ubatuba Marcando presença aí, ó Só uma balançada Vai, tchá, tchiquit, tchá, tchá Bora, olha esse ungão aí, ó Vai, vai Bora Que batida é essa que na balada é sensação É o quê? Muitas mulheres lindas rebolando até o chão Isso aqui é pura sedução Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir Hoje a gente vai se divertir Nossa festa linda, não vou mais sair Comigo vem cantando, eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga que é o megachopo, meu irmão E essas mulheres lindas rebolando até o chão Então desce, 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 desce Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão É claro que é o funk, meu irmão Muitas mulheres lindas rebolando até o chão É claro que é o funk Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir Isso aqui é pura sedução O Cício é doido da cabeça Tá gravando lá Pensa nos olhos doidos Só no Brasil não Sabe o que é que ele precisa? Ele precisa do... Sabe o que é que o Cício tá precisando? Você sabe? Não, isso não, mulher Calma aí Não, isso ele tem Ele precisa da galera cantando assim, ó Ó, pra tirar o santo dele O Cício tá com o demônio, meu filho Assim, ó Erguei as mãos E dai, glória Como é que é? Erguei as mãos E dai Erguei a... É isso que ele precisa, né? Preciso do exorcismo, meu filho Quem gostou faz barulho Quebra no forró Olha a pisadinha Onde tá? Vamos dançar Coladinho Vai Tá na boca do povo O meu sol tá na parada Meu balanço é gostoso Meu sorrinho é da pesada Vou ver da pisadinha Conto pra essa massa Faço bebê de novo Lendo para o chão da praça Vamos fazer bebê Fazer bebê de torro Olha bebê no dia inteiro Olha bebê no tempo todo Vamos fazer bebê Fazer bebê de torro Olha bebê no dia inteiro Olha bebê no tempo todo Tá louva margeada Sou preto dos pecados Eu soltado a parada Meu balanço é 100% Tem gente caminhando Mas comigo ninguém vai Sou preto brasileiro O resto é do Paraguai Vamos fazer bebê Fazer bebê de torro Olha bebê Só da pisadinha Olha vamos fazer bebê Fazer bebê de torro Olha bebê no dia inteiro Olha bebê no tempo todo Tá tudo ok? Tá na boca do povo O meu sol tá na parada Meu balanço é menos Toço o meu swing é da pesada Vou ver da pisadinha Vou pegar essa massa Fazer bebê de novo Levantar o chão da praça Olha vamos fazer bebê Fazer bebê de torro Olha bebê no dia inteiro Tá beleza aí Giovanni? Vamos fazer bebê Tá tudo ok? Solta o play Vamos fazer bebê Fazer bebê de torro Olha bebê no dia inteiro Olha bebê Alô rapaziada Sou preto dos pecados O meu sol tá na parada Meu balanço é 100% Tem gente copiando Hoje vai ter session Vamos fazer bebê Fazer bebê de torro Olha bebê no dia inteiro Vai ter session Vamos fazer bebê Fazer bebê de torro Olha bebê Olha Fernandinho Olha quebra quebra Vai! Hoje é festa Lá no meu apê Como é que é? Vai rodar no balelê Hoje é festa Tem perigo Até o amanhecer Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Lá em casa Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Lá em casa Olá Prazer A noite É nossa Garçom Por favor Venha aqui Siga uma perita Tá bom Tá é bom Aqui ninguém fica só Entra aí minha filha E toma um drink Porque a noite é uma criança Hoje é festa Lá no meu apê Até a galera Até a galera do campo do Jordão Hoje é festa Lá no meu apê Tem perita Até o amanhecer Vai! Visão Sedução Sedução Vividos No ar No quarto Minha filha Tem gente Fazendo o quê? Fazendo Aquilo Amor Tá é bom Tudo é festa Pega sangue Eu vou zoar Com o mulherinho Porque é chato Quero ver a galera do campo do Jordão Com o doce Hoje é festa Pode aparecer Hoje é festa Lá no meu apê Vai! Hoje é festa Lá no meu apê Vai roda a bunda, bebê Hoje é festa Lá no meu apê Tem perita Até Tá bonito, tá bonito Assim, ó Mais ou menos assim, ó Quem é um gostosão daqui? Cheio de gente Vem falando que é gostosão Cadê as gostosona daqui? Aí eu boto a mesmo dentro Próxima! Só no balançar Bola gostosão! Eu vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te morder, vou te manter sua tarada Você vai ficar teçuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar as dúvidas Vou te levar as dúvidas É loucura de amor Eu sou força total No certo, sou copião Vamos fazer amor Olha quem é um gostosão daqui? Olha quem é um gostosão daqui Fala com isso Quem é um gostosão daqui? Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Eu vou te levar a cama Vou te deixar Vou te deixar Veladinha Vou te morder, vou te manter sua tarada Você vai ficar teçuda Vou te amarra, vou te beijar Vou te levar as dúvidas É loucura de amor Eu sou força total No certo, sou copião Vamos fazer amor É hoje Olha a cadeia Gostosão daqui Quem é um gostosão daqui? Negão, você tá casado Você é aquele tipo de cara Que sua mulher não deixa não, rapaz Assim ó, mais ou menos assim ó Quero ver a galera balançando assim comigo Vai, vai Olha o balançando do forró Vai Ô nada Assim ó Ei, tu quer beber? Não quero não Não quer por quê? Ah, ah Tu quer fumar? Não quero não Não quer por quê? Ô não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Ei, no meu carrão, vamos sair, bater no show, no mega show, vamos curtir E aí, tu vai ou não? Assim ó Ei, tem duas negas, vamos arrastar Tu chama a tua gente e bota o lixo lá E aí, quem é sua, é mói ou não? Tu vai ou não? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, é assim mesmo É ao vivo Ei, tu quer beber? Não quero não, não quer por quê? Como é que é? Tu quer fumar? Ah, ah, não quer por quê? Vou não, vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, no meu carrão, vamos sair, bater no show, no mega show, vamos curtir Tu vai ou não, meu filho? Oh, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, tem duas negas, vamos arrastar Tu chama a tua gente e bota o lixo lá E aí, quem é sua, é mói ou não? Tu vai ou não, bigode? Oh, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Oh, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, eu posso, eu posso Oh, sim, quero sim, posso sim, minha mulher não deixa não, eu vou sim, posso sim Oh, sim, quero sim, eu vou que eu não tenho mulher, meu filho Só tô balançado E só tô balançado Obrigado pela presença de vocês assim, mas só deixa o lugar Vai, que diga, que dou É sucesso, a gente toca assim, ó Olha o balançado Quebra, vai, vai Essa vai especial da minha amiga, cantora Katia Rios, lá em Berdioga Vai, vai Não consigo entender O que você mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre vi Você mudou e isso eu não aceito Estou cansado de te explicar Ou é do meu jeito Ou é do meu jeito Ou não tem jeito, não Ou é do meu jeito Ou não tem jeito, não Vai Não consigo entender Não consigo entender Hoje já não é do meu jeito, não Hoje já não é mais Aquela mesma Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre vi Você mudou, não tem jeito, não Você mudou e isso eu não aceito E você mudou e isso eu não aceito Será que ele toca? Será que ele toca? O paredeão de som? Se ele não é ramegão Você vai cair no tapa Viu Você é grande Mas não é do meu jeito Assim, ó Vai Ou é do meu jeito Ou não tem jeito, não Ou é do meu jeito Ou não tem jeito, não Olha assim, ó Só no balançado Se bora pra curtir Se apaixonar, assim, ó Vai Vai Olha o balançado Vai Hoje eu vou sair de casa Eu vou bater as asas Hoje eu vou suar Quero um amor de verdade Uma cara a metade Pra me conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Quero um beijo da monar A morena eu quero essa paixão que mata E se der eu fujo com ela nas costas Hoje eu tô de rega solta Pego fogo no salão Hoje o suor tá fervendo O suor tá descendo E vai molhar no chão Hoje eu tô de rega solta Ligo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia Amanheço o dia desse forro rosa Toca, sofoneiro, toca Toca, arrasta, pé Hoje eu tô do jeito A bonina gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Toca, sofoneiro, toca Toca, chão, mané Hoje eu tô do jeito Que a bonina gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Hoje eu vou sair de casa Vou bater nas asas Hoje eu vou voar Quero um amor de verdade O meu cara na metade Pra me conquistar Quero uma paixão no beijo Hoje eu tô do jeito Que essa danada gosta Hoje eu pego na manada Como é que é? Essa paixão que mata E se der eu fujo com ela nas costas Hoje eu tô Hoje eu tô de rega solta Pego fogo no salão Hoje o suor tá fervendo O suor tá descendo E vai molhar no chão Hoje eu tô de rega solta Pego fogo no caixão Hoje eu caio na folia Amanhece o dia desse tosão Toca, sofoneiro, toca Toca, arrasta, pé Hoje eu tô do jeito Que a bonina gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Toca, sofoneiro, toca Toca, chão, chão, palé Hoje eu tô do jeito Que a bonina gosta Hoje eu tô do jeito Que a loirinha quer Vai! Não dá mais pra continuar Voar assim Uma semana Sem você não dá A gente briga Por qualquer motivo Eu vou embora Você vai atrás Eu descobri que a vida tem outros caminhos E o meu destino E o meu destino Sem você está errado Sei que eu preciso me libertar Nesse castigo Pois sem você o meu mundo está virado Não valeu nada Mas acabou As nossas lágrimas não rolam pelo chão Quebrei a cara Mas aprendi Que nessa vida o que importa é ser feliz É pra dançar com o ladinho É pra dançar com o ladinho É pra dançar com o ladinho Não dá mais pra continuar assim Uma semana Sem você não dá A gente briga A gente briga Por qualquer motivo Eu vou embora Você vai atrás Eu descobri que a vida tem outros caminhos E o meu destino Sem você está errado Sei que eu preciso me libertar Nesse castigo Pois sem você estou ficando virado Não valeu nada Mas acabou O que importa é nessa vida É ser feliz Beleza Giovanni DJ Giovanni Marqueu o presente Se não fosse ele Tia som Como a galera sabe Eu sou o cliente dos teclados Eu faço sempre o forrozão Variado Então eu quero ver a galera Dançar assim Diferente É diferente Mas é contagiante Assim Vai Bora bandido Olha o toque de olhar Pegou meu coração Eu não imaginava que decepção Mulher eu fui fiel Tão cego eu fiquei Em Mirinati Futebol Amigos eu deixei Mas foi irracional O que ela fez Mas vou derretar A Suíça Bora Renata Renata Ingrata Tocou o meu amor por uma ilusão Renata Ingrata Enquanto a sacanagem colhe solidão Até para namorar A Bela foi atriz Fingido que eu era o que ela sempre quis A noite cresceu E o céu moldou de cor Renata foi embalneado e prejudicou Mas foi irracional Mas foi irracional O que ela fez Mas vou derretar A Suíça essa vez Olha Renata Ingrata Tocou o meu amor Renata Ingrata 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 Enquanto a sacanagem colhe solidão Só o meu balançado Só o meu balançado O balançado O balançado Vai, vai Sim, blá, blá, blá Nem chororou Você deu mole A bola entrou Sim, blá, blá, blá Você deu mole Quero ver a galera assim comigo A A Como é que é? A A A A Agora vou Comemorar Vou Atacando Pelo 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 MerMark Pelo Pelo Teve Segundo tempo, início do Peru Não aguentava mais ficar no zero a zero Fiquei de plato a noite inteira E aos 45 você deu bobeira No teu descuido, tentou de placa Não aguentava Como é que é? Sando balançado Sim, blá, blá, blá Você deu bole Sim, blá, blá, blá Nem chororou Você Ah, ah, ah Ah, é o melô da mulher arrombada, viu? A bola entrou É nada, mulher arrombada Ah, 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 agora vou comemorar Vou atacando pelo meio Fazendo tudo pra furar o seu boqueiro Segundo tempo em desespero Não aguentava mais ficar bom zero a zero Fiquei de planto a noite inteira E aos 45 você deu bobeira Teu descuido tampou de placa Como é que é a senhora? Ah, ah, ah Como é que é? Ah, 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 ah Agora vou comemorar Ah, 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 ah Vamos balançar assim, ó, diferente Assim, ó, vamos balançar assim, ó Vamos fazer um negócio diferente Vamos balançar assim, ó Vai! Arrocha, danada Vem com papai Vai! Vai! Ela sai de saia De bicicletinha, uma mão raio e dom Outra tampa da calcinha Dá um arrepio quando ela vem pedalando Mas tem uma mão na frente e tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do perigo e do ar Por isso que ela não para de tampar Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos liberar, geral Tira essa mão, tira essa mão Tira essa mão, bota a saia e vem pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia, ela sai de bicicletinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão raio e dom guidom Ela sai de saia, de bicicletinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão raio e dom guidom Outra tampa da calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão raio e dom guidom Outra tampa da calcinha Dá um arrepio quando ela vem pedalando Mas tem uma mão na frente e tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do perigo e do perigo Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Quando libera geral, tira essa mão Bota a saia e vem pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão raio e dom guidom Outra tampa da calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão raio e dom guidom Outra tampa da calcinha, uma mão raio e dom guidom Eu quero o Echio Ela sai de saia, de bicicletinha, a corcha zoião Mas ela, ela sai de saia, de bicicletinha, a mão vai no guidom, botar tampa na calcinha Ela sai de saia, de bicicletinha, a mão vai no guidom, botar tampa na calcinha Quem gostou faz barulho aí, que depois dessa aqui vai ter a canja do Pernandão aí, ó Prepara os dedos, Pernandão Vale, vale E aí 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 Arraixa o pé Vai, 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 vai É mais um endocino balançado, vai, vai No começo foi bom, nossa culpa mudou, nosso amor no entanto acabou Eu confesso que errei, porque me dei demais Só no balançado É tardinho demais, não me tanto faz Só sei que vou te esquecer, só sei que vou te esquecer Não te quero mais, não me ligue mais Só sei que vou te esquecer, só sei que vou te esquecer No começo foi bom, nossa culpa mudou, nosso amor no entanto acabou Eu confesso que errei, eu confesso que errei, eu confesso que errei, porque me dei demais Mas eu nunca trai você É tardinho demais, não me tanto faz Só sei que você perdeu, só sei que você perdeu Não te quero mais, não me ligue mais Só sei que vou te esquecer, só sei que vou te esquecer Bola balançado, vai Cibola balançado, assim ósseo Eu sei que eu tô é solteiro, assim ó com a galera, assim ó Tô solteiro, quer namorar comigo Quem que tá solteiro aí no salão? Cadê as mulheres solteiras aí? Eu quero ver só as mulheres solteiras casadas, deixa pra depois Tô solteiro, quer namorar comigo Vou tocar domingo de novo Tô solteiro, como é que é? Quer namorar comigo Amar é proibido Não quero só amor, não quero só prazer Quero nada sério que só pra te ver Sei que estou bem, não quero nem saber Quero essa noite ficar com você Essa dança é só emoção A galera é pura curtição Todo mundo tá curtindo esse som Beijo no caboclo, também no batom Ô solteiro Ô solteiro Amar é proibido Ô solteiro Quero namorar comigo, minha filha Ô solteiro Amar é proibido Não quero só amor, não quero só prazer Quero nada sério que só pra te ver Sei que estou afim, não quero nem saber Quero que essa noite fica com você Quero que essa noite fica com você Essa dança é só emoção A galera é pura curtição Todo mundo tá curtindo esse som É coito, nega, choque, quando agir é bonitão Vai! Tô solteiro Olha que tô solteiro Tô solteiro Você tá casado, negão Além de tudo, não sei não Acho que você é meio... É não, né? Tem um caba aqui dentro que é Pau de Elenildo Não, carioca, carioca Pode mexer com ele, não É do Rio de Janeiro, essa porra Sol do balançado Eita, forrozão! Olha, você nunca me amou E só me quebra aquela hora Me pega no gugu, 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 gugu Vai embora Você nunca me amou E só me quebra aquela hora E fica no gugu, 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 gugu Vai embora No gugu, gugu, gugu Você chega sem remora Passa perto e vai embora Chega sem e-do-se-vê Me deixando-se saber Me deixando-se saber É gugu, 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 gugu Não demora Chega no gugu, gugu, gugu Vai embora É gugu, 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 gugu Gupu, não demora E pega no gugu, 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 gugu Gupu, vai embora Olha, você nunca me amou e só me quer daquela hora Me pega, du-du-du-du-du-du-du-du vai embora Você nunca me amou e só me quer daquela hora Olha, você nunca me amou e só me quer daquela hora E pega, du-du-du-du-du-du-du-du vai embora Gucu-du-du-du-du-du, você chega sem demora Você vai embora, fica assim é que você tem E deixa você saber, e deixa você no nazimb É bu-ku-lu-lu-nu-nu-cu-nu-nu-nu-veor Me pega, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-nu-nu-nu-nu-nu Pega, du-du-du-du-du-du-du-du porra Eita, porrazão É clube do Gordecino e Coco do Jordão Eita, clima aqui Achei mulher gostosa aí no salão Cadê a Gordecino e Coco do Jordão? Vai, vai, vai É ouvido Gostosona sai na rua e assanha rapaziada Seu rebalado é igual uma cobra mal matada Ela usa, sai, acusa Ela arrasa, ela detona E o povo lhe dá em couro Ela é mesmo um tesouro A doutada é gostosa Ela faz pobre bebê Faz de pão ficar na lona Vai ter o ficar maluco E rasga a sua sinfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Talvez tô nesse jogo Eu já amarrei o fogo Por ela se apaixona Bora, gostosona Toma e fazer Toma e fazer Mulher nadada no bairro Morre de ciúmida Nas amas sombidas Para nadar no coro dela Eu sou um despedido Meu coração tá sem dona Eu quero é subir no trono Sou doido, tô sendo dono Do corpo da gostosa Ela faz pobre bebê Faz de pão ficar na lona Vai ter o ficar maluco E rasga a sua sinfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarrei o fogo Por causa tá cheio O negócio tá usando assim Ó Essa aqui vai especial Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo Do pensamento Aonde vou Esse é o nosso time encontro Não fique aborrecida Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Esse é o nosso time encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo Do pensamento Aonde vou Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo Do pensamento Aonde vou De mim não guarde rancor Nem pense que eu sou ruim Na sua felicidade É que eu estou Agindo assim Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Vou embora Mas te levo Do pensamento Aonde vou Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo Do pensamento Aonde vou Pra te ver em outros braços Eu prefiro Eu prefiro Abandono Seus carinhos Não são meus Seu amor De outro Dono Pra te ver Em outros braços Eu prefiro Abandono Seus carinhos Não são meus Seu amor De outro Tchau, donada Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo Do pensamento Aonde vou Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora Mas te levo Do pensamento Aonde vou Bora, simbora No chamegado Bora, simbora Olha o chum Quem gostou Dá um gritinho aí É o novo clube do Nordocino Com o novo palco Aqui embaixo Pra ficar mais pertinho De vocês Pra gente fazer O barulho O barulho é esse, simbora Giovanni, tá gravando? Bota meu filho Pra torar Só essa que vai especial Com a mulher bandida Dá mais um tecladozinho Hein, meu filho Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bora, bandida Ansei de te procurar Decidi, vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou Do sentimento Agora por um momento Quer se declarar De vez O que é que houve? Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida Você não falou Que era santa Mas a paixão Era tanta E não deu pra perceber Enquanto o coração Te desejava Você jurou Não me amava Só queria me envolver Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Tá ficando ruim Jogando som, meu filho Bandida Cansei de te procurar Decidi, vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou De sentimento Agora por um momento Já se declarar de vez Bandida Vou sair da sua vida Ô, bigodinho Achei que era bandida Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu Bora dançar Mulher bandida A senhora Cansei de te procurar Decidi, vou te deixar Veja só o que você fez Você Você Não falou de sentimento Agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida Vou sair da sua vida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Ô, mulher bandida Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Achei de mulher bandida Achei de mulher bandida Mas eu tô apaixonado É por isso que eu puxo assim Vai É pra dançar Simbora, simbora Clube do Dornacino Quando estou sozinho Eu penso em ti Eu penso em ti Aqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz Foi pra te ter Não aguento mais Tanto sofrer Assim, ó Eu amo Eu amo Eu amo todos vocês, senhora Principalmente você, Nildinho É nada, é? É Gaia? Quando estou sozinho Pense em ti Naqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz Foi pra te ter Não aguento mais Vamos dançar forró ao vivo Eu amo Só canta quem tá apaixonado, tá? Eu quero te ter Eu peço por favor Te quero um pouco mais Só tua presença Que me satisfaz Eu quero me entregar Todo só pra ti Porque só assim eu serei Feliz Eu amo Cadê a galera cantando ao vivo Comigo aí Fazendo agito Eu quero Eu só quero é te ter Pra dançar o forrózão, senhora Vai Eu amo Eu amo Você Eu quero Eu quero O trabalho do pica-pau Marcando presença aí, ó Chora não, luna Chora não É pra dançar forrózão Quem é que tá apaixonado aí? Tá cheio de mulher apaixonada Só não balançado assim, ó Vai Não dá mais pra continuar assim Uma semana Sem você não dá A gente briga Por qualquer motivo Eu vou embora Você vai atrás Eu descobri que a vida tem outros caminhos E o meu destino Sem você está errado Sei que eu preciso me libertar desse castigo Pois sem você o meu mundo está virado Não valeu nada Mas acabou As nossas lágrimas não rolam pelo chão Quebrei a cara Mas aprendi Que nessa vida o que importa é ser feliz É pra dançar forrózão É pra dançar forrózão É pra dançar forrózinho É pra dançar forrózinho É pra dançar forrózinho Não dá mais pra continuar assim Uma semana Sem você não dá Que a gente briga Por qualquer motivo Eu vou embora Você vai atrás Eu descobri que a vida tem outros caminhos E o meu destino, se você está errado Sei que eu preciso me libertar desse castigo Pois sem você estou ficando pirado Valeu nada, mas acabou O que importa é nessa vida ser feliz Beleza, Giovanni DJ Giovanni marcou o presente Se não fosse ele, tinha som E só no balançado Obrigado pela presença de vocês Acima, só no chão, obrigado Bate, que dignou É sucesso, a gente toca assim, ó Olha o balançado Quebra, vai, vai Essa vai especial pra minha amiga Cantora Katia Rios lá em Verde Yoga Vai, vai Não consigo entender Que você mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre vi Você mudou, isso eu não aceito Estou cansado de te explicar Ou é do meu jeito Ou não tem jeito não Ou é do meu jeito Ou não tem jeito não Vai Não consigo entender Por que você mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre vi Você mudou, isso eu não aceito Estou cansado de te explicar Ou é do meu jeito Ou não tem jeito não Ou é do meu jeito Fala, cara, ó Ou não tem jeito não Ou é do meu jeito Ou é do meu jeito não Ou é do meu jeito Fala, Gilberto Gilberto, seu pai não vai Cereira pro Carlinho da Paraíba Será que ele toca? O paredão de som Se ele não é radegão Se ele vai cair no tapa, viu? Se é grande, mas não é torreão Assim, ó, vai Ou é do meu jeito Ou não tem jeito não Ou é do meu jeito Ou não tem jeito não Bora assim, ó Só no balançado Se bora pra curtir Se apaixonar assim, ó Vai, vai Olha o balançado Vai Hoje eu vou sair de casa Vou bater as asas Hoje eu vou suar Quero um amor de verdade Uma cara a metade Pra me conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Quero um beijo da morena A morena eu quero Essa paixão que mata E se der eu fujo Com ela nas costas Hoje eu tô de renda solta Pego fogo no salão Hoje o suor tá fervendo O suor tá descendo E vai molhar no chão Hoje eu tô de renda solta Ligo por qualquer paixão Hoje eu caio na folia Amanhece o dia desse forrozão Toca, sufoneiro, toca Eu tô com a rasta aberta Hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a morena quer Toca, sufoneiro, toca Eu tô com a chão Amanhece o dia desse forrozão Hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a morena quer Hoje eu vou sair de casa Vou bater nas asas Hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Vou ficar na metade Pra me conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito Que essa danada gosta Hoje eu pego na manada Essa paixão que mata E se der eu fujo Com ela nas costas Hoje eu tô Hoje eu tô de renda solta Pego fogo no salão Hoje o suor tá fervendo O suor tá descendo E vai molhar no chão Hoje eu tô de renda solta Pego fogo no caixão Hoje eu caio na folia Amanhece o dia desse forrozão Toca, sufoneiro, toca Toca, arrasta, pé Hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a morena quer Toca, sufoneiro, toca Toca, chota, pané Hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Hoje eu tô do jeito Que a morena quer Se bora no balançado É pra dançar, curtir, se apaixonar Assim, ó Só no chão, venga Vai, vai Olha o swingado Obrigado pela presença de vocês Mais uma vez no clube do Nordecino Quinta-feira ao vivo assim, ó Vai, vai balançar Vamos balançar Vai Olha o som do porta-mala Põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja E o bicho vai pegar E o bicho vai pegar A do som do porta-mala Boi a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz Oi, sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Roupa do creio Tá tocando Todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Roupa do creio Roupa do creio Roupa do creio Roupa do creio No swing, na guitarra Todo mundo grita Roupa do creio Bora, negão Ô, negão Gosto é o que eu gosto de você Põe a brissão do porta-mala Põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Para de falar, meu filho Abre o sono do porta-mala Põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Oi, sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Se o peito tá tocando Todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz Canta, Giovanna Eu sei que você quer cantar Oi, sai da frente, rapaz Canta, filho de rapariga Oi, todo peito tá tocando Todo mundo vai atrás Abre, vai, vai Abre, abre, abre Tá embaçando, meu filho Ô, canta ou canta? Abre, abre Tá igual esse bigode aqui, ó Chapado que só o canto é nada aqui, ó Fala, amigão Vai Abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre A, 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 abre Fiquei sabendo que a galera Entendou no swing da guitarra Olha o swing da guitarra E vocês dançam no swing da guitarra, senhora Vai 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 Oi, abo, som, do porta-malas Apoia a gata pra dançar Desce mais uma cerveja O bicho vai pegar Salavente, rapaz Salavente, rapaz Se o coito tá tocando Todo mundo vai atrás Salavente, rapaz Oi, salavente, rapaz Se o coito tá tocando Todo mundo vai abrir, senhora Abre, abre Abre, abre Abre, abre Eu quero Abre, abre Abre, abre Oi, salavente, rapaz Salavente, rapaz Se o coito tá tocando Todo mundo vai Salavente, rapaz Se o coito tá tocando Assim, ó E no swing da guitarra Vamos só no swing da guitarra Assim, ó Vai Giovanni adora Ô, Caioca Cê tem Ô, Mercado Pra brigar hoje Eu sei que eu tô É solteiro Assim, ó Com a galera Assim, ó Tô solteiro Quer namorar comigo Quem que tá solteiro aí No salão? Cadê a mulher solteira aí? Eu quero ver só As mulheres solteiras Casadas Deixa pra depois Tô solteiro Quer namorar comigo Vou tocar domingo de novo Ave Maria Cadê a mulher solteira do salão? Cadê os homens raparigueiros aí? E cadê os baitola? Tá tudo aqui do lado Bora simbora no chão negado Vai Tô solteiro Como é que é? É namorar comigo Ô, solteiro Amar é proibido Não quero só amor Não quero só prazer Quero nada sério Que só pra te ver Sei que estou bem Não quero nem saber Quero essa noite Ficar com você Essa dança É só emoção A galera é pura Curtição Todo mundo tá curtindo Esse som Beijo no gavoco Comendo batom Ô, solteiro Ô, solteiro Amar é proibido Ô, solteiro Quer namorar comigo, minha filha? Ô, solteiro Amar é proibido Bora Não quero só amor Não quero só prazer Quero nada sério Que só pra te ver Sei que estou afim Não quero nem saber Quero essa noite Ficar com você Essa dança É só emoção A galera é pura Curtição Todo mundo tá curtindo Esse som É coito na gassou Que contagia a bonidão Vai Tô solteiro Olha que tô solteiro Tô solteiro Você tá casado Você tá casado, negão Além de tudo Não sei não Acho que você é meio É não, né? Tem um cara aqui dentro Que é O tal de Elenildo Não, carioca O carioca Pode mexer com ele não É do Rio de Janeiro Essa porra Só no balançado Negão, você tá casado Você é aquele tipo de cara Que sua mulher não deixa não, rapaz Assim, ó Mais ou menos assim, ó Quero ver a galera Balançando assim comigo Vai Vai Olha o balançado do forró Vai Rolada Assim, ó Ei Tu quer beber? Não quero não Não quer por quê? Ah, ah Tu quer fumar? Não quero não Não quer por quê? Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Oh, não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Ei No meu carrão Vamos sair Vai ter um show No mega show Vamos curtir E aí Tu vai ou não? Assim, ó Oh, não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Ou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, vem do ar, nega, vamos arrastar Tu chama tua gente e bota o lixo lá E aí, quem é seu, é móiolão? Tu vai ou não? Ou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não SB É ao vivo Ei, tu quer beber? Não quero não, não quer por quê? Como é que é? Tu quer fumar? Não quer por quê? Vou não, vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não é que é? Ou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, no meu carrão Quando eu sair Vai ter no seu do meu cachorro, vamos acertar Tu vai ou não, meu filho? Ou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Como é que é? Ou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, tem duas, nega, vamos arrastar Tu chama a tua gente, bota o bicho lá E aí, quem é a sua, é boiola, tu vai ou não, bigode? Oh, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Oh, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Eu posso, eu posso Oh, sim, quero sim, posso sim, minha mulher não gosta de mim Eu vou sim, posso sim, oh, sim, quero sim Errou que eu não tenho mulher, meu filho Só tô balançado, tô balançado, simbora do suigado Essa aqui vai especial pro meu amigo Ravani É a letra mais complicada do forró Assim Vai, vai, vai Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Babalá, bebê, bebê, bebê Babalá, babalá, bebê, bebê É como o Dordaci Babalá, babalá, bebê, bebê Babalá, babalá, bebê, bebê Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Babalá, bebê, bebê Babalá, bebê, bebê Olha, babalá, babalá, bebê Ih, caralho, esqueci a letra Babalá, bebê, bebê Como é que é legal? Babalá, babalá, bebê, bebê Babalá, babalá, bebê Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Babalá, bebê, bebê Babalá, bebê, bebê Babalá, bebê, bebê Sou do Chonegá no forró Simbora, simbora no Chonegá Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Eu disse mexe com a mudinha, faz dedinho na bovinha Pega na minha mão e põe na sua cinturinha Parece meu Deus, põe a mão na minha mão Sobe, sobe, sobe que escude meu coração Pega na minha mão e põe na sua cinturinha Pega na minha mão e põe na sua cinturinha Põe a mão na minha mão Sobe, sobe, sobe que escude meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu guardo Gosto tanto de te ver, sei que a mão no carro Eu sou louco, louco, louco Eu sou louco, louco, louco Eu sou louco, louco Essa morena é mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Eu disse mexe com a mudinha, faz dedinho na bovinha Pega na minha mão e põe na sua cinturinha Põe na sua cinturinha, 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 põe na sua cinturinha Muito louco, eu sou louco Muito louco Eu sou louco, muito louco Eu sou louco, muito louco Eu sou um pião de estância Nascido lá no galpão E aprendei desde criança A honra na praça Meu pai era um gaúcho E nunca conhecia o luxo Mas viveu fogado, enfim E quando alguém percupar O que ele mais gostava Meu velho dizia assim Churrasco, manche e marrão Com banco, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, manche e marrão Com banco, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer E foi assim que aprendi A gosta do que é bom A gosta do que é bom A toca, minha cofrião A cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai ensinou E quando alguém percupar Saí da minha faceta E me soltei pelo pago E hoje tenho uma prenda Para me fazer apago Quando vem um filhinho Para enfeitar nosso filhinho Mais alegria Mas alegria vou ter E quando eu perguntar O que se deve gostar Como o meu pai pôde ser Churrasco, manche e marrão Com banco, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, manche e marrão Com banco, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho gosta Eu vou embora dessa mulher Tchau, 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 amor Vou embora, mas te levo Do pensamento aonde vou Tchau, 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 amor Vou embora, mas te levo Do pensamento aonde vou Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Tchau, 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 amor Nem pense que eu sou ruim Nem pense que eu sou ruim Na sua felicidade é que eu estou agindo assim De mim não guarde rancor Nem pense que eu sou ruim Na sua felicidade é que eu estou agindo assim Tchau, 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 tchau Em outros braços, eu prefiro abandono Seus carinhos não são meus, seu amor de outro dono Pra te ver em outros braços, eu prefiro abandono Seus carinhos não são meus, seu amor de outro Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo do pensamento aonde vou Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo do pensamento aonde vou Bora simbora no chamegado, bora simbora, bora o suingado, vai, vai Eita, forrosa! Olha, você nunca me amou e só me quebra aquela hora E pega vucu, 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 vai embora Você nunca me amou e só me quebra aquela hora E pega vucu, 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 vai embora Vucu, vucu, você chega sem remora, passa perto e vai embora Chega assim, eu não sei bem Me deixando se saber Me deixando se saber É vucu, 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 não demora É vucu, 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 vai embora É vucu, 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 não demora E pega vucu, 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 vai embora Olha, você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega, vucu, 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 vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Olha, você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega, vucu, 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 vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega, vucu, 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 vai embora No bucu, bucu, sujeira sem de nada Passar, não lembra, fugazinho que se vê Me deixando sem saber Me deixando sem nazir É bucu, 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 não lembra Me pega, bucu, bucu É bucu, 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 não lembra Me pega, bucu, 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 não lembra É clube do Norte, é cirico, é clube do Jordão Eita clima aqui Gostoso na sai na rua E a sanha, rapaziada Seu rebalado é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia, usa Ela arrasa, ela detorna E o povo lhe dá em couro Ela é mesmo o tesouro A tratada é gostosa Ela faz pobre bebê Faz de bucu ficar na lona O caiteiro fica maluco E rasga sua sinfona Homem sério de verdade Mulher se apaixona Talvez com esse jogo Eu já amarei o fogo Por causa Para o gosto azul Vamos me fazer Mulher lá no bairro Morre de cimida As amres sonhidas Para nadar no coro dela Eu sou um desimpedido Meu coração tá sem lona Eu quero é subir no trono Do doido por ser o dono Do corpo da gospel Ela faz pobre bebê Faz de bucu ficar na lona O caiteiro fica maluco E rasga sua sinfona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu já amarei o fogo Por causa Tá cheio de um negócio Essa aqui vai especial Meu amigo Fernando Que depois dessa aqui Vai ter a canja do Fernando Vai Prepara os dedos Fernando Vale, vale Música 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 Arrasta o pé Música Música Bora balançar Bora sim, bora Obrigado pela presença de vocês Assim, só no swing Vai, vai Música O aviãozinho Adiãozinho, 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 ei papai de moreno, adiãozinho, 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 ui papai Ô filhinho, o microfone do Fernando Adiãozinho, 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 balança, 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 bal Cadê o aviãozinho? Cadê o aviãozinho? Cadê o aviãozinho? Oh, aviãozinho, 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 aviãozinho Bora, Fernanda Cor! Oh, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Oh, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Que, 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 que Vamos, Fernando, vamos balançando assim, ó Vai, vai, vai Faça o amigo Júnior, marcando o Brasil E vamos dançar É a nova dança, a bicicletinha Sobe em cima dela, tá comigo com radinha É a nova dança, a bicicletinha Sobe, sobe em cima dela, tá com empurradinha É a nova dança, a bicicletinha Sobe em cima dela, tá com empurradinha É a nova dança, a bicicletinha Sobe, sobe em cima dela, tá com empurradinha A bicicleta dela só anda com uma pedalada O telefone funciona com uma bebada A mulher só vai atacando com uma boa cantada Língua fica moradinha, depois disso É a nova dança, sobe em cima dela Tá com empurradinha, é a nova dança A bicicletinha sobe, sobe em cima dela Fala assim, ó É pra quebrar, é pra quebrar Só dança e quem sabe, ó Quebra, morena, até embaixo É a nova dança, a bicicletinha Sobe em cima dela, tá com empurradinha É a nova dança, a bicicletinha Sobe em cima, sobe, sobe Mas aqui é a nova dança, a bicicletinha Sobe em cima dela, tá com empurradinha É a nova dança, a bicicletinha Sobe, sobe em cima dela, tá com empurradinha A bicicleta dela só anda com uma pedalada O telefone funciona com uma bebada A mulher só vai pra cama com uma pedalada Você é a nova dança, mandita É a nova dança, a bicicletinha Ô Fernando, você tá incomodado com minhas cachaças, meu filho Eu ouvi dizer, tava reclamando porque eu bebo pra caralho É esse, Siga, vai, vai Eu sou da zoeira, não posso na bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Boto o meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, vou lá pro cabaré Eu sou da zoeira, não posso na bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Boto o meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, eu pego essa mulher Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira e gosto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu gosto da bagaceira Eita Cleiton, o Fernando mandou te avisar que hoje vai comer você Boto o meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, vou lá pro cabaré Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira e gosto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira e gosto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Ah, se eu te pego, danada Bora assim, bora assim, ó Vamos fazer um negócio diferente Vamos balançar assim, ó Basta, basta Arrocha, danada Vem com o papai Basta, basta Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Bota tampando a calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Bota tampando a calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Bota tampando a calcinha Dá um arrepio quando ela vem pedalando Mas tem uma mão na frente Que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do perigo e do ar Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais Essa situação Vamos me ver na geral Tira essa mão Bota, sai e vem pra rua Com sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Ela sai de saia De bicicletinha A galera anda lá E eu marcando o presente Isso aí, ó Vai Mas ela, ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Bota tampando a calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Bota tampando a calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Bota tampando a calcinha Dá um arrepio quando ela vem pedalando Mas tem uma mão na frente E tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais Essa situação Vamos me ver na geral Tira essa mão Bota a saia E vem pra rua Com sua bicicletinha Eu quero ver a gola Assim, ó Ela sai de saia De bicicletinha A mão vai no guidom Bota tampando a calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom E deixa a mão dele Mas ela, ela sai de saia De bicicletinha Eu quero com o équilo Équilo Ela sai de saia De bicicletinha De bicicletinha Acosta, a zoião Mas ela, ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Bota tampando a calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Bota tampando a calcinha Quem gostou faz barulho aí Quebra no forró Olha a pisadinha Onde tá? Vamos deixar Coladinho Vai Tá na boca do povo Meu som tá na parada Meu balanço é gostoso Meu sorringo é da pesada Sou rei da pisadinha Canto pra essa massa Faço bebê de novo Lando para o chão da praça Vamos fazer bebê Fazer bebê de torrô Já bebê no dia inteiro Já bebê no tempo todo Vamos fazer bebê Fazer bebê de torrô Já bebê no dia inteiro Já bebê no tempo todo Tá louca, na viada Sou preto do estecado Eu sou tá na parada Meu balanço é 100% Tem gente caminhando Mas comigo ninguém vai Sou rei do brasileiro O resto é do Paraguai Vamos fazer bebê Fazer bebê de torrô Já bebê Só na pisadinha Olha, vamos fazer bebê Fazer bebê de torrô Já bebê no dia inteiro Já bebê no tempo todo Tá na boca do povo O meu sol tá na parada Meu balanço é 100% O meu swing é da pisada Sou rei da pisadinha Entra pra essa massa Fazer bebê de novo Levantaram o chão Dá pra soltar Vamos fazer bebê Fazer bebê de torrô Já bebê no dia inteiro Beleza, Giovanni Vamos fazer bebê Tá tudo ok? Solta o play Vamos fazer bebê Fazer bebê de torrô Já bebê no dia inteiro Já bebê Anou, rapaziada Sou preto do estecado O meu sol tá na parada Meu balanço é 100% Tem gente campeã Hoje vai ter sério Vamos fazer bebê Fazer bebê de torrô Olha bebê no dia inteiro Não vai ter sério Vamos fazer bebê Fazer bebê de torrô Olha bebê Olha, Fernandino Olha, quebra, quebra Quebra, Fernandino Bem, Fernandino que ela gosta Vai, vai É a pisadinha mais louca do Brasil Cleito Mega Show Olha que aumenta o som do carro Bota, bota pra girar Abre o paredo pra essa galera balançar Dá muito som do carro Bota, bota pra girar Abre o paredo pra essa galera balançar Traz uma cerveja Olha, eu me chamo uma lourinha Pra dançar a noite inteira no som A pisadinha Traz uma cerveja Me chamo uma lourinha Pra dançar a noite inteira no som A pisadinha É na batida Do pão Não é no sul Nique do sudão Galera se agita Quando o canto É se retro A batida Do pão Não é no sul Nique do sudão Galera se agita Quando o canto Balança, bumbum Quebra essa fadinha Geme, geme, geme Pra dançar na pisadinha Balança, bumbum Se bora da pisadinha do Brasil Aí, ó Feito, mega show Balança, bumbum É com vocês, Giovanni Feito, mega show Balança, bumbum Cadê você no microfone? Balança, bumbum Quebra essa fadinha Geme, geme, geme Pra dançar na pisadinha Olha que aumenta o som do carro Bota, bota, vai girar Abre o paleto Pensa, galera, balança Aumenta o som do carro Bota, bota, vai girar Abre o paleto Pensa, galera, balança Faz uma cervejona Me chama uma lolinha Pra dançar na noite inteira No som, na pisadinha Faz uma cervejona No som Pra dançar na noite inteira No som Balança, bumbum Quebra essa fadinha Geme, geme, geme Pra dançar na pisadinha Balança, bumbum Quebra essa fadinha Geme, geme, geme Pra dançar na pisadinha Balança, bumbum Bora, velho, senhor Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho Aqui ninguém fica parado Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho É o novo sol de Salvador O som é diferente Todo mundo vai dançar A galera se agita Ninguém pode parar Gatinhos e gatinha Tá curtindo o bimbotão É o futebol, é o cachorro Contagem da multidão Bora, velho Vamos ver se o bing Olha o baixão Já fica o bing Que dividou Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho É o novo sol de Salvador Bora, velho Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho Aqui ninguém fica parado Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho É o novo sol de Salvador Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho Aqui ninguém fica parado Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho É o novo sol de Salvador O som é diferente Todo mundo vai dançar A galera se agita Ninguém pode parar Gatinhos e gatinha Tão curtindo o bing É o futebol, é o cachorro Contagem da multidão Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho Aqui ninguém fica parado Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho É o novo sol de Salvador Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho Aqui ninguém fica parado Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho Se joga no chão Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho Aqui ninguém fica parado Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho É o novo sol de Salvador Como a galera sabe Eu sou o cliente dos teclados Eu faço sempre o forrozão variado Então eu quero ver a galera dançar assim, ó Diferente É diferente Mas é contagiante Assim, ó Bora, bandido Olha o que eu quero ver a galera dançar Pegou meu coração Eu não imaginava que decepção Por ela fui fiel Tão cego eu fiquei Em meninas de futebol Amigos eu deixei Mas foi irracional O que ela fez Mas vou deletar A suíça Bora, Renata Renata Ingrata Tocou o meu amor por uma ilusão Renata Ingrata Enquanto a sacanagem Cole solidão Até para namorar A Bela foi atriz Fingindo que eu era o que ela sempre quis A noite desceu E o céu moldou de cor Renata Foi embalneado e prefigou Mas foi irracional O que ela fez Mas vou deletar A sua insensatez Olha, Renata Ingrata Trocou o meu amor Renata Ingrata Enquanto a sacanagem Cole solidão Só no balançado O bala é assim, ó Vai, vai Sim, blá, blá, blá Nem chororou Você deu mole A bola entrou Sim, blá, blá, blá Você deu mole Quero ver a galera Assim comigo A A A Como é que é? A A A A A A Agora vou Vou Memorar Vou Atacando Pelo No meio Fazendo tudo Para pular O seu bloqueio Segundo tempo Início Espero Não aguentava Mais ficar No zero A zero Fiquei de planto A mão de beira E aos 45 Você deu Bobeira No teu descuido Deu Deu De placa Não aguentava Como é que é? Sando balançado Sim, blá, blá, blá Você deu mole Sim, blá, blá, blá Nem chororou Você Ah, ah, ah Ah É o melô da mulher arrombada, viu? A bola entrou É nada Mulher arrombada Ah 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 Agora vou Vou Memorar Vou Atacando Pelo Meio Fazendo tudo Pra furar o seu boqueiro Segundo tempo Em desespero Não aguentava Mas ficava Zero a zero Fiquei de planto A noite inteira E aos 45 Você deu Bobeira Deu Descuido Deu Deu De placa Não mede Como é que é? Assim, ó Tendo velho Hoje é festa Lá no meu apê Como é que é? Vai roubar Vão da lelê Hoje é festa Vem pirita Até o amanhecer Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Lá em casa Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Lá em casa Olá Prazer A noite É nossa Garçom Por favor Vem aqui Siga uma Pirita Tá bom Tá é bom Aqui ninguém Fica só Entra aí Minha filha E toma um drink Porque a noite É uma criança Hoje é festa Lá no meu apê Até a galera Que eu tô no Jordão Hoje é festa Lá no meu apê Vem pirita Até o amanhecer Visão Sedução Bebidos No ar No quarto Minha filha Tem gente Fazendo o que? Fazendo Aquilo Amor Tá é bom Tudo é festa Pegação Eu vou zoar Com o mulherinho Porque achado Quero ver a galera Que eu tô no Jordão Que eu tô no Jordão Hoje é festa Pode aparecer Hoje é festa Lá no meu apê Hoje é festa Lá no meu apê Vai roda a bunda Lerê Hoje é festa Lá no meu apê Vem pirita Até o Tá bonito Tá bonito Assim ó Mais ou menos Assim ó Vamos cantar A presença da galera De um batu Marcando presença aí ó Só no balançado Vai Bora Olha esse ungão aí ó Vai Bora Que batida é essa Que na balada é sensação É o que? Muitas mulheres lindas Rebolando até o chão Isso aqui é pura sedução Vem pra cá dançar Vem pra cá curtir Hoje a gente Hoje a gente vai se divertir Hoje a gente vai se divertir Nossa festa linda Não vou mais sair Comigo vem cantando Eu tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo o batidão Se liga que é o mega show pro meu irmão E essa mulher lindas Rebolando até o chão Então desce 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 Eu tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo o batidão É claro que é o funk Meu irmão Muitas mulheres lindas Rebolando até o chão É claro que é o funk Vem pra cá dançar Vem pra cá curtir Isso aqui é pura sedução O CISO é doido da cabeça Tá gravando lá Pensa nos olhos um dois Só no Brasilão Sabe o que ele precisa? Ele precisa do... Sabe o que o CISO tá precisando? Não, isso não mulher Calma aí Não, isso ele tem Ele precisa da galera cantando assim Pra tirar o santo dele O CISO tá com o demônio Meu filho Assim ó Erguei as mãos E dai Como é que é? Erguei as mãos E dai Erguei É isso que ele precisa Precisa do exorcismo Meu filho Quem gostou faz barulho Quem é um gostosão daqui Cheio de gente vem falando que é gostosão Cadê as gostosona daqui Aí eu boto é mesmo dentro Vou te deixar Vou te deixar toda nua Vou te morrer Vou te manter Sua tarada Você vai ficar teçuda Vou te abraçar Vou te beijar Vou te levar As duvens É loucura de amor Eu sou força total Os pés sou topião Vamos fazer amor Olha quem é um gostosão daqui Fala com isso Quem é um gostosão daqui Sou eu Sou eu Sou eu Eu vou te levar A cama Vou te deixar Vou te deixar Beladinha Vou te morder Vou te manter Sua safada Você vai ficar teçuda Vou te amar Vou te beijar Vou te levar As duvens É loucura de amor Eu sou força total Do sexo Sou campeão Vamos fazer amor É hoje Olha cadê as gostosona daqui Quem é um gostosão daqui Alô gatinha Vamos tomar aquele whisky assim Vai Gatinha Você gosta mais Oh mais Gatinha Você gosta mais Oh mais Bora balançar Gatinha Gatinha Você gosta mais Como é que é De Red Label Oh mais Gatinha Você gosta mais De Red Label Oh mais Pra me tanto faz Se é de negro Oh mais Oh mais Pra me tanto faz Se é de negro Oh mais É pra balançar senhor Para campo do Jordão Oh mais Oh mais Oh mais Oh mais Oh mais Gostam mais de ais do carro que o esquerdas cai Bora, vai, só assim, ó, vai! Ais, 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 ais Ais, 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 ais Eita, forrozão ao vivo, senhor, vai! Ais, 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 aes, ai! Ruas de sol Não vai representar ninguém E me dança forró, com boa ideia também Elas gostam mais de Ais, por causa que o risco elas caem André, elas gostam mais de Ais, por causa que o outro E cadê a galera de Goiânia aí? Ais, 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 ais Um abraço só, amigo André Goiânia se marcando presença aí, galera de Goiânia aí Obrigado pela presença de vocês É mais ou menos assim o balançado, vai, vai Do começo foi bom, nossa culpa mudou Nosso amor, não entanto, acabou Eu converso que errei, porque me dei demais Só não balançar É tarde demais, não entanto vai Só sei que vou te esquecer, só sei que vou te esquecer Não te quero mais, não te quero mais Só sei que vou te esquecer, só sei que vou te esquecer No começo foi bom, nossa culpa mudou Só amor, não entanto, não entanto, acabou Só sei que vou te esquecer, só sei que vou te esquecer No começo foi bom, nossa culpa mudou Eu acho que vou te esquecer, só sei que vou te esquecer Bandida Bandida, vou sair da sua vida Veja só o que você fez Você não falou de sentimento Agora por um momento Quer se deparar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou não me amava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Tá ficando ruim jogando o som, meu filho Pensei de te procurar Decidi, vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento Agora por um momento Quer se deparar de vez Bandida, vou sair da sua... Ô bigodinho Achei que era bandida, hein Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu Bora dançar Mulher bandida Assim, ó Vai Cansei de te procurar Decidi, vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento Agora por um momento Quer se deparar de vez Bora bandida Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo... Ô mulher bandida Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Achei de mulher bandida Mas eu tô apaixonado É por isso que eu puxo assim, ó Vai É pra dançar Simbora, simbora Clube do Adacino Quando estou sozinho Penso em ti Aqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz Tentar te ter Não aguento mais Tanto sofrer Assim, ó Eu amo Eu amo Eu amo todos vocês Assim, ó Principalmente você, Nildinho É nada, é É gaia Quando estou sozinho Penso em ti Aqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz Tentar te ter Não aguento mais Vamos dançar forró Viva! Eu amo Só canta quem tá apaixonado, tá? Eu quero Te ter Eu peço por favor Te quero um pouco mais Só tua presença Que me satisfaz Eu quero Eu quero me entregar Todo só pra ti Porque só assim Eu serei Feliz Eu amo Cadê a galera cantando ao vivo comigo aí Fazendo agito Eu quero Eu só quero é te ter Pra dançar o corrosão assim, ó Vai! Eu amo Você Eu quero Eu quero Chora não, Lula Chora não É pra dançar forró Quem é que tá apaixonado aí? Tá cheio de mulher apaixonada Só não vai lançar assim, ó Vai! 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 Não dá mais pra continuar assim Uma semana Uma semana Sem você não dá A gente briga Por qualquer motivo Eu vou embora Você vai atrás Eu descobri que a vida tem outros caminhos E o meu destino Sem você está errado Sei que eu preciso me libertar desse castigo Pois sem você o meu mundo está virado Não valeu nada Mas acabou As nossas lágrimas não rolam pelo chão Quebrei a cara Mas aprendi Que nessa vida o que importa é ser feliz É pra dançar forró Não dá mais pra continuar assim Uma semana Sem você não dá Que a gente briga Por qualquer motivo Eu vou embora Você vai atrás Eu descobri que a vida tem outros caminhos E o meu destino Sem você está errado Sei que eu preciso me libertar desse castigo Pois sem você estou ficando virado Valeu nada Mas acabou O que importa é dessa vida É ser feliz Beleza Giovanni E o que é Giovanni Marca o presente Se não fosse ele Tia só E só no balançado Obrigado pela presença de vocês Assim não só no chão Obrigado Bate É sucesso A gente toca assim ó Olha o balançado Quebra Vai Vai Essa vai especial pra minha amiga Cantora Kátia Rios Lá em Berthioga Vai Vai Não consigo entender O que você mudou O que você mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce Que eu sempre vi Você mudou Isso eu não aceito Estou cansado de te explicar Ou é do meu jeito Ou não tem jeito não Ou é do meu jeito Ou não tem jeito não Ou é do meu jeito Ou não tem jeito não Ou é do meu jeito Ou é do meu jeito Fala Carioca Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce Que eu sempre vi Você mudou Isso eu não aceito Estou cansado de te explicar Ou é do meu jeito Ou não tem jeito não Ou é do meu jeito Fala Carioca Fala Carioca Ou é do meu jeito Ou é do meu jeito Ou é do meu jeito Fala Carioca Fala Carioca Fala Carioca Hoje eu tô do meu jeito Fala Carioca Fala Carioca Do meu jeito Fala Carioca Hoje eu tô do meu jeito Fala Carioca Fala Carioca Fala Carioca Hoje eu vou sair de casa, vou bater nas asas, hoje eu vou voar Quero um amor de verdade, uma carne à metade pra me conquistar Quero uma paixão de beijo, hoje eu tô do jeito que essa danada gosta Hoje eu pego um namorado Essa paixão me mata, e se dar eu fujo com ela nas costas Hoje eu tô, hoje eu tô de rédea solta, pego o fogo no salão Hoje tua tá fervendo, sua tá descendo e vai molhar o chão Hoje eu tô de rédea solta, ligo pra qualquer paixão Hoje caiu na folia, amanheço o dia nesse pósão Toca o seu foneiro, toca, toca, arrasta a pé Hoje eu tô do jeito que a molina gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Toca o seu foneiro, toca, toca, chato, palé Hoje eu tô do jeito que a molina gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Se bora no balançado, é pra dançar, curtir e se apaixonar assim, ó Só no chão, vem cá Vai, vai, olha o som, vem cá Obrigado pela presença de vocês aí mais uma vez no Clube do Nordecino Quinta-feira ao vivo assim, ó Vai, vai balançar, vamos balançar Vai Olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Vai, olha o som do porta-malas, põe a gata pra dançar Bora, amigão Ô, amigão, eu acho que é o que eu gosto de você Põe, abre o sono, bota a mala, põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja, para de falar, meu filho Abre o sono, bota a mala, põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja, que o bicho vai pegar a roça da pente, rapaz Sai da frente, rapaz, se o preto tá tocando, todo mundo rata Sai da frente, rapaz, sai da frente Canta, Giovanna, eu sei que você quer cantar Oi, sai da frente, rapaz, canta, filho de rapariga Foi quando o preto tá tocando, todo mundo rata Abre, vai, abre, abre, abre Tá embaçando, meu filho? Ô, canta ou não canta? Abre, abre, tá igual esse bigode aqui, ó Chapado que só o canto é nada aqui, ó Fala, negão Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera entendou No swing da guitarra, olha o swing da guitarra E vocês dançam no swing da guitarra, senhora Vai, vai, vai Música Põe abra o som do porta-mala, apoia a gata pra dançar Desce mais uma cerveja, ô mercado de cenota A do som do porta-mala, põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja, o bicho vai pegar Salavente, rapaz, salavente, rapaz Se o coito tá tocando, todo mundo vai atrás Salavente, rapaz, salavente, rapaz Se o coito tá tocando, todo mundo vai abrir assim, ó Abre, 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 abre Eu quero Abre, 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 abre Ô negão Abre, eu quero Adoro Oi, sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Se o coito tá tocando, todo mundo vai Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Se o coito tá tocando, assim, ó E do swing da guitarra, vamos solta o swing da guitarra, assim, ó Vai Giovani, adoro Ô, Caioca, o que você tem? Ô, Mercado de Senado, viu? Ó o Fernando aí, ó Pensa no bicho, já teve vídeo Você não passa aqui perto do palco, não, viu, Fernando? Depois nós vamos conversar Tô doido pra brigar hoje, ó Eu sei que eu tô solteiro, assim, ó Com a galera, assim, ó Tô solteiro Eu quero ver só as mulheres solteiras casadas Deixa pra depois Tô solteiro Quer namorar comigo? Vou tocar domingo de novo Ave Maria Cadê as mulheres solteiras do salão? Cadê os homens raparigueiros aí? E cadê os baitola? Tá tudo aqui do lado Bora-se embora no chão negado Vai Tô solteiro Como é que é? Quer namorar comigo? Tô solteiro Amar é proibido Não quero só o amor Não quero só o prazer Não quero nada sério Que só pra te ver Sei que estou a fim Não quero nem saber Quero essa noite ficar com você Essa dança até é só perdoção A galera é pura curtição Todo mundo tá curtindo esse som Beijo no bambuco Comendo batom Tô solteiro Tô solteiro Amar é proibido Tô solteiro Quer namorar comigo, minha filha? Tô solteiro Amar é proibido Não quero só o amor Não quero só o prazer Quero nada sério Que só pra te ver Sei que estou a fim Não quero nem saber Quero essa noite ficar com você Essa dança até é só perdoção A galera é pura curtição Todo mundo tá curtindo esse som É coito na gachouca e contagia Tô solteiro Tô solteiro Olha que tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Pode mexer com ele Não pode mexer com ele É do Rio de Janeiro É do Rio de Janeiro Essa porra Solta o balançado Negão, você tá casado Você é aquele tipo de cara Que sua mulher não deixa não Rapaz Assim ó Mais ou menos assim ó Quero ver a galera Balançando assim comigo Vai 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 Olha o balançado Forró Vai Rolada Assim ó Ei Tu quer beber? Não quero não Não quer por quê? Ah ah Tu quer fumar? Não quero não Não quer por quê? Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Ou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Ei No meu carrão Vamos sair Vai ter um show Do mega show Vamos curtir E aí Tu vai ou não? Ó senhor Vou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Ou não Quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não Ei Tem duas negas Vamos arrastar, tu chama tua gente e bota o lixo lá E aí, quem é sua, é mó ou não? Tu vai ou não? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, é assim mesmo É ao vivo Ei, tu quer beber? Não quero não, não quer por quê? Como é que é? Tu quer fumar? Ah, ah, não quer por quê? Vou não, vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, no meu carrão, vamos sair, vai ter no show do mega show, vamos lá curtir Tu vai ou não, meu filho? Oh, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não é que é? Oh, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Ei, tem duas, nega? Vamos arrastar, tu chama tua gente e bota o lixo lá E aí, quem é sua, é mó ou não? Tu vai ou não, bigode? Oh, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não Oh, não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, eu posso, eu posso Oh, sim, quero sim, posso sim, minha mulher não gosta de mim, eu vou sim, posso sim Oh, sim, quero sim, eu vou que eu não tenho mulher, meu filho Só no balançado, olha o balançado, se bota o suigado, vai Essa aqui vai especial com meu amigo Zavane, é a letra mais complicada do forró Assim, vai, vai, vai Música Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É como o Nodaxi Música Música E caralho, vai, vai Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá 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 E foi assim que aprendi A gosta do que é bom A toca me acorriou Na cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai ensinou E quando alguém percubar Do que se deve gostar Do que o meu velho gostou Churrasco do chimarrão Contando o traque de mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco do chimarrão Contando o traque de mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Saí da minha faceta E me soltei pelo pago E hoje tenho uma prenda Para me fazer apago Quando vem um filhinho Para enfeitar nosso ninho Mas alegria vou ter E quando alguém percubar E quando alguém percubar Do que se deve gostar Como o meu pai pode dizer Churrasco do chimarrão Contando o traque de mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco do chimarrão Contando o traque de mulher É disso que o velho gosta É disso que eu vou embora Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo do pensamento Aonde vou, tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo do pensamento Aonde vou, esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo do pensamento Aonde vou Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo do pensamento Aonde vou De mim não guarde rancor Nem penso que eu sou ruim Nem penso que eu sou ruim Na sua felicidade É que eu estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo do pensamento Aonde vou Tchau, tchau, tchau amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau amor Tchau, tchau 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 Prepara os dedos, Fernanda Tchau, tchau 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 Abiozinho, zinho, 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 O aviãozinho da nádiz para balançar Alança Marocan O aviãozinho da nádiz para balançar Alança Marocan Ninguém pode parar O aviãozinho, violãozinho, violãozinho Ó aviãozinho, qual que é o aviãozinho, qual que é o aviãozinho? Oh, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Bora, Fernanda Cor Oh, aviãozinho Ai Você vai no carro Aviãozinho, 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 aviãozinho Abiãozinho, aviãozinho, aviãozinho Abiãozinho, aviãozinho E até isso aí, ó Nossa senhora Aviãozinho, aviãozinho Bata papai, dona Amigo Ei, todos teclados Vem com o aviãozinho Bata balançar Vai, vai Aperta o bicho Oh, aviãozinho, danante pra balançar Balança, mas não cai a costa, Fernanda Pode ser um aviãozinho Dando aqui pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Que, 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 senão aviãozinho Isso é um, um boy Ai Misericórdia É palácio a papai Adiãozinho, adiãozinho, adiãozinho Adiãozinho, adiãozinho Adiãozinho, adiãozinho Adiãozinho, adiãozinho São preto dos teclados Rebentando tudo Vai, simbora Solta balançando Simbora sim Vamos se entrar Olha a quebradeira da menina Quebra morena Quebra, que quebra, que quebra Assim, ó Bora, Fernanda Olha o balançando assim, ó Vai, vai Vai Nosso amigo junto Marcando o Brasil E vamos dançar É a nova dança A bici-gatinha Sobe em cima dela Taca uma empurradinha É a nova dança A bici-gatinha Sobe, sobe em cima dela Taca uma empurradinha É a nova dança A bici-gatinha Sobe em cima dela Taca uma empurradinha É a nova dança A bici-gatinha Sobe, sobe em cima dela Taca uma empurradinha A bicicleta, ela só anda Com uma peda lá do telefone Funciona Com uma bebada A mulher só vai pra cama Com uma boa cantada Língua Fica maradinha Depois de um Vai, Fernanda É a nova dança Sobe em cima dela Taca uma empurradinha É a nova dança A bici-gatinha Sobe, sobe em cima dela Fala assim, ó É pra quebrar É pra quebrar Só dança Quem sabe Quebra, morena Tem paz É a nova dança A bici-gatinha Sobe em cima dela Taca uma empurradinha É a nova dança A bici-gatinha Sobe, sobe, sobe Vai, mas aqui É a nova dança A bici-gatinha Sobe em cima dela Dá uma empurradinha É a nova dança A bici-gatinha Sobe, sobe em cima dela Dá uma empurradinha A bicicla dela Só anda Com uma peda lá do telefone Funciona Com uma bebada A mulher só vai pra cama Com uma boa cantada Língua Você É a nova dança Mandita É a nova dança A bici-gatinha Ô, Fernando Você tá incomodado Com minhas cachaças, meu filho Ouvi dizer Tava reclamando Porque eu bebo pra caralho É esse, Slinga Vai, vai Eu sou da zoeira Não posso na bobeira Eu chego chegando Do jeito que ela quer Boto o meu som Pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Vou lá pro cabaré Eu sou da zoeira Não posso na bobeira Eu chego chegando Do jeito que ela quer Boto o meu som Pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Eu pego essa mulher Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira E gosto da bagaceira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu gosto é da bagaceira Eita, Cleito O Fernando mandou te avisar Que hoje vai comer você Só você vir lá no bijão Eu sou da zoeira Não posso na bobeira Eu chego chegando Do jeito que ela quer Boto o meu som Pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Eu pego essa mulher Eu sou da zoeira Não posso na bobeira Eu chego chegando Do jeito que ela quer Boto o meu som Pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Vou lá pro cabalé Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira E gosto da bagaceira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu gosto é da bagaceira Eu sou da zoeira Ah, senhor de prego, danada Bora assim, bora assim, ó Vamos fazer um negócio diferente Vamos balançar assim, ó Vai, vai Arrocha, danada Vem com papai Vai, vai Música Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Outra tampa na calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Outra tampa na calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom Outra tampa na calcinha Dá um arrepio Quando ela vem pedalando Mas tem uma mão na frente Que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo do perigo e do ar Por isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Vamos me ver na geral Tira essa mão, bota a saia e vem pra rua Com sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela, ela sai de saia De bicicletinha, uma mão vai no guidom Ela sai de saia De bicicletinha, a galera da Bahia Marcando presença aí, ó Vai, mas ela, ela sai de saia De bicicletinha, uma mão vai no guidom Com sua tampa na calcinha Ela sai de saia De bicicletinha, uma mão vai no guidom Com sua tampa na calcinha Ela sai de saia E bicicletinha, uma mão vai no guidom Com sua tampa na calcinha Dá um arrepio quando ela vem pé na luz Mas tem uma mão na frente E tá sempre a trabalhar Acha que ela tem medo do perigo Olhe isso que ela não para de tampar Eu não aguento mais essa situação Quando libera geral, tira Quando libera geral, tira Tira essa mão Bota a saia e vem pra rua Com sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua Ela sai de saia De bicicletinha, uma mão vai no guidom Outra, 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 outra calcinha Ela sai de saia De bicicletinha, uma mão vai no guidom Outra, 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 outra Quem gostou faz barulho aí Quebra no forró Olha a pisadinha Onde tá? Vamos deixar Coladinho Vai Tá na boca do povo O meu sol tá na parada Meu balanço é gostoso Meu sorrinho é da pesada Sou rei da pisadinha Canto pra essa massa Faço bebê de novo Lando para o chão da praça Vamos fazer bebê Fazer bebê de toro Já bebê no dia inteiro Já bebê no tempo todo Vamos fazer bebê Fazer bebê de toro Já bebê no dia inteiro Já bebê no tempo todo Alô, rapaziada Sou preto dos teclados Meu sol tá na parada Meu balanço é 100% Tem gente caminhando Mas comigo ninguém vai Sou rei do brasileiro O resto é do Paraguai Vamos fazer bebê Fazer bebê de toro Já bebê Só da pisadinha Olha, vamos fazer bebê Fazer bebê de toro Já bebê no dia inteiro Já bebê no tempo todo Tá na boca do povo Meu sol tá na parada Meu balanço é 100% Meu swing é na pesada Sou rei da pisadinha Vamos pegar essa massa Fazer bebê de toro Levantar o chão da praça Olha, vamos fazer bebê Fazer bebê de toro Já bebê no dia inteiro Beleza, hein, Giovanni Vamos fazer bebê Tá tudo ok? Solta o play Vamos fazer bebê Fazer bebê de toro Já bebê no dia inteiro Olha, bebê Alô, rapaziada Sou preto dos teclados Meu sol tá na parada Meu balanço é 100% Tem gente campeã Hoje vai ter session Vamos fazer bebê Fazer bebê de toro Já bebê no dia inteiro Vai ter session Vamos fazer bebê Fazer bebê de toro Já bebê Olha, Fernandino Olha, quebra, quebra Quebra, Fernandino Bem, Fernandino que ela gosta É a pisadinha mais louca do Brasil Cleito Mega Show Olha, que aumento o som do carro Bota a bota pra girar Abre o paredo Pensa a galera balançar Aumento o som do carro Bota a bota pra girar Abre o paredo Pensa a galera balançar Traz uma cerveja Olha, eu me chamo Uma lourinha pra dançar Na noite inteira No som da pisadinha Traz uma cerveja Me chamo uma lourinha Pra dançar Na noite inteira No som da pisadinha Na batida do sol Não é do seu rinque Do surdão Galera se agita Quando vê esse retorno Na batida do sol Não é do seu rinque Do surdão Galera se agita Quando eu canto Balança a bumbum Quebra essa fandinha Geme, geme, geme Pra dançar na pisadinha Balança a bumbum Simbora na pisadinha do Brasil Aí, ó Beito Mega Show Balança a bumbum É com você, Giovanni Feito Mega Show Balança a bumbum Cadê você no microfone Balança a bumbum Quebra essa fadinha Geme, geme, geme Pra dançar na pisadinha Olha que aumenta o som do carro Bota a bota pra girar Abre o paleto Que essa galera balança Aumenta o som do carro Bota a bota pra girar Abre o paleto Pra essa galera balançar Faz uma cervejona Me chama uma lolinha Pra dançar na noite inteira No som da pisadinha Faz uma cerveja no som Pra dançar na noite inteira No som Balança a bumbum Quebra essa fadinha Geme, geme, geme Pra dançar na pisadinha Balança a bumbum Quebra essa fadinha Geme, geme, geme Pra dançar na pisadinha Balança a bumbum Bora véi Bora véi assim ó Bora véi O meu swing é pesado Bora véi Aqui ninguém fica parado Bora véi E a polícia liberou Bora véi Eu não sou de Salvador O som é diferente Todo mundo vai dançar A galera se agita Ninguém pode parar Gatinhos e gatinha Tão curtindo de montão É fita e pega Chocantagem Andava de não Bora véi Vamos ver se o que Olha o baixão Tchau Que dividou Bora véi E a polícia liberou Bora véi Eu não sou de Salvador Bora véi O meu swing é pesado Bora véi Aqui ninguém fica parado Bora véi E a polícia liberou Bora véi Eu não sou de Salvador Bora véi O meu swing é pesado Bora véi Aqui ninguém fica parado Bora véi E a polícia liberou Bora véi Eu não sou de Salvador O som é diferente Todo mundo vai dançar A galera se agita Ninguém pode parar Gatinhos e gatinha Tão curtindo de montão É fita e pega Chocantagem Andava de não Bora véi E o meu swing é pesado Bora véi Aqui ninguém fica parado Bora véi E a polícia liberou Bora véi É novo som de Salvador Bora véi O meu swing é pesado Bora véi Aqui ninguém fica parado Bora véi E a polícia liberou Bora véi Se joga no chão Bora véi O meu swing é pesado Bora véi Aqui ninguém fica parado Bora véi E a polícia liberou Bora véi É novo som de Salvador Como a galera sabe Eu sou o cliente dos teclados Eu faço sempre o forrozão variado Então eu quero ver a galera dançar assim Diferente É diferente Mas é contagiante Assim Bora bandido Olha no toque de olhar Pegou meu coração Eu não imaginava que decepção Por ela fui fiel Tão cego eu fiquei Menina de futebol Amigos eu deixei Mas foi irracional O que ela fez Mas vou detetar A suíça Bora Renata Renata Ingrata Tocou o meu amor por uma ilusão Renata Ingrata Enquanto a sacanagem colhe solidão Até pra namorar A bela foi atriz Fingindo que eu era o que ela sempre quis A noite desceu No céu moldou de cor Renata foi bom e a deprê ficou Mas foi irracional O que ela fez Mas vou detetar A suíça Essa vez Olha Renata Ingrata Trocou o meu amor Renata Ingrata Enquanto a sacanagem colhe solidão Só no balançado Subou assim ó Vai Vai Sim Plá 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 Nem chororou Você deu Mola A bola entrou Sim Plá 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 Você deu Mola Quero ver a galera Cinco mil A A A Como é que é A A A A A A Agora vou Vou Memorar Vou Atacando Atacando Pelo Meio Fazendo Tudo Para Fular O seu Doque Segundo Tempo Início Perú Não aguentava Mais ficar No zero a zero Fiquei de planto A bandeira E aos 45 Você deu Bobeira No teu descuido Tempo de placa Não aguentava Como é que é Só no balançado Sim Plá 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 Você deu Mola Sim Plá Plá Nem chororou Você Ah 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 É o melô da mulher arrombada Viu? A bola entrou É nada Mulher arrombada Ah 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 Agora vou Vou Memorar Vou Atacando Pelo Meio Fazendo Tudo Pra furar O seu Doque Segundo Tempo Em desespero Não aguentava Mais ficava Zero a zero Fiquei de planto A noite inteira E aos 45 Você deu Bobeira Deu Descuito Meu Pou de Placa Não pede Como é que é assim Ó Ah 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 Agora vou Comemorar Ah 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 Hoje é festa Lá no meu Apim Como é que é Vai rodar Não dá Lelê Hoje é festa Vem 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 aqui Vem aqui Sigo Uma Pirita Tá bom Tá é bom Aqui Ninguém Fica só Entra aí Minha filha E toma um Drinco Porque a noite É uma Criança Hoje é festa Lá no meu Apim Até a galera Desculta no Jordão Hoje é festa Lá no meu Apim Vem Virita Até o Amanhecer Vai Visão Sedução Vividos No ar No quarto Minha filha Tem gente Fazendo o que? Fazendo Aquilo Tá bom Tá é bom Tudo é festa Pegação Eu vou suar Com o mulherinho Porque é chato Quero ver a galera No campo De orçamento Contando o senhor Vai Hoje é festa Pode aparecer Hoje é festa Lá no meu Apim Vai Hoje é festa Lá no meu Apim Vai Vai Roda Bunda Bebê Hoje é festa Lá no meu Apim Tem Virita Nela Tá bonito Tá bonito Assim ó Mais ou menos Assim ó Vamos cantar Agradecer a presença Da galera De um batuba Marcando presença Aí ó Só uma balançada Vai Tchá Tchiquit Tchá Bora Olha esse um gão aí Vai Vai Bora Que batida É Que na balada É sensação É o que? Muitas mulheres Lindas Rebolando Até o chão Isso aqui é pura sedução Vem pra cá Dançar Vem pra cá Curtir Hoje a gente Vai se divertir Essa festa Linda Não vou mais Sair Comigo Vem cantando Eu tô Tranquilão Tô numa boa Tô curtindo Batidão Se liga Que é o Mega show Com meu irmão E essas mulheres Lindas Rebolando Até o chão Então desce 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 Eu tô Tranquilão Tô numa boa Tô curtindo Batidão É claro Que é o Funk Meu irmão Muitas mulheres Lindas Rebolando Até o chão É claro Que é o Funk Vem pra cá Dançar Vem pra cá Curtir Isso aqui É pura sedução O Cício é doido Vai Ergueia É isso que ele precisa É isso que ele precisa né Preciso do exorcismo Meu filho Quem gostou faz barulho Quem é um gostosão daqui Cheio de gente vem falando que é gostosão Cadê as gostosunas daqui Aí eu vou te levar pra cá Aí eu boto a mesma Eu vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te morder, vou te manter sua tarada Você vai ficar teçuda Vou te abraçar, vou te deixar Vou te levar as turmas, é loucura de amor Eu sou força total, o sexo topião Vamos fazer amor Olha quem é o gostosão daqui Para com isso Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Eu vou te levar a cama Vou te deixar, vou te deixar Vou te morder, vou te manter sua tarada Você vai ficar teçuda Vou te amar, vou te deixar Vou te levar as turmas, é loucura de amor Eu sou força total, o sexo topião Vamos fazer amor Olha, cadê as gostosão daqui Quem é o gostosão daqui? Alô gatinha, vamos tomar aquele whisky assim, ó Vai Gatinha, você gosta mais? Oh, mais Gatinha, você gosta mais? Oh, mais Bola, balança Gatinha, você gosta mais? Como é que é? Como é que é? De Red Label Oh, mais Gatinha, você gosta mais? De Red Label Oh, mais Pra mim tanto faz Sim, Red Label Oh, mais Oh, mais Pra mim tanto faz De Red Label Oh, mais É pra balançar, senhor Ai, 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 ai Para Campo do Jordão Ai, 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 ai Com mais missão Não vai beber pra ninguém E vem dançar forró Com boa ideia também Elas gostam mais De Ais Do Caos Que o Isque Elas Caem Boa da Zoiô Elas gostam mais De Ais Do Caos Que o Isque Elas Caem Bora pra balançar, senhor Vai Ais, 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 ais Ais, 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 aIK Eita, forrasão ao vivo, senhor! Faz, 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 faz Aí dança demais Faz, 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 faz O anjo só Não vai repetar ninguém E ver essa forró Com boa ideia também Elas gostam mais de as Por causa que o liso elas caem André! Elas gostam mais de as Por causa que o outro é Cadê a galera de Goiânia aí? Ais, 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 ais Abraço nosso amigo André Goianês marcando presença aí Galera de Goiânia aí Obrigado pela presença de vocês É mais ou menos assim no Balançado Vai, vai! No começo foi bom Nossa culpa mudou Nosso amor não em tanto acabou Eu converso que errei Porque me bebe demais Só no Balançado É tardi demais Não em tanto vai Só sei que vou te esquecer Só sei que vou te esquecer Não te quero mais Não me ligue mais Só sei que vou te esquecer Só sei que vou te esquecer No começo foi bom Nossa culpa mudou Sua amor não em tanto acabou Eu converso que errei Porque me bebe demais Mas eu nunca entrei Você é tardi demais Não em tanto vai Só sei que você perdeu Só sei que você perdeu Não te quero mais Não me ligue mais Só sei que vou te esquecer Só sei que vou te esquecer Bora, balançar! Vai! Cibola do balançado Assim, ó